Querido e amado Deus, estamos começando mais um mês, são seis horas da manhã, eu agradeço ao Senhor pela tua fidelidade, pelo teu amor e pelo teu cuidado, Senhor livra-nos do mal, cada missionário da palavra do dia, cada intercessor, cada pessoa que ora comigo, Pai, diariamente, cobre com teu sangue, ajuda, livra essa pessoa dos ataques, das trevas, Pai, abençoe esse empresário, seus funcionários, livra de todo o mal, que em todo o tempo nós possamos ser guiados e protegidos pelo Senhor. Eu abençoo a vida deles e eu te peço, Deus, traga chuva serodia, Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.